olá meus web espectadores começando mais um vídeo aqui do canal velhos cartuchos e nesse vídeo vamos gravar mais uma gameplay do jogo esqueci o nome do jogo o pistoleiro do edge agora lembrei foi recém baixado acabei esquecendo aí mas beleza deixa eu ver aqui aqui tem uma promoção eu não quero quero gastar nada sem grana então vamos começar aqui no modo no modo free mesmo tá em start aqui dicas nem deu pra ler as dicas então vamos aqui agora estamos com a faca aqui no episódio anterior a gente acabou morrendo porque vem os pistoleiros é que a gente vai fugir tá vendo pistoleiro de novo pô caralho puta que merda cara como é que eu vou fazer sai daí louco que coisa porque ficava atirando em mim que eu fiz por você caramba eu consigo fugir desses caras aqui porque eles estão meu caramba velho sai daí eu preciso conseguir mais bala porque senão os caras vão me matar aqui mesmo opa tem um baguilho como é que pega ele falta aqui que não sai daí sai 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 daí pô não tem por onde fugir meu é que caramba sai daí opa para tirar em mim pô ai o que que eu fiz pra você só queria matar ai eu tenho bala agora louco e eu perco ai eu marcando aqui bom saber que eu tenho bala opa tem mais aqui e acabou a bala agora vai na faca mesmo vai na faca mesmo cara vamos matar filha da puta tá difícil tá difícil vamos lá de novo continuar tentar de novo vamos lá agora peguei a mãe aqui mano agora vai vai pegar vamos ver o que tem aqui vamos ver o que tem aqui deixa eu ver o que que eu pego aqui deve ser munições vamos ver o que tem aqui vem aqui vem aqui vem aqui vem aqui vem aqui vem aqui pode não você com arma eu com faca você tá querendo fugir vem vem aqui pega essa aqui mano bebida aqui mano ui é ô louco foi eu eu vou botar Charlie é o problema eu meu não eu não é eu Perdi já. Sai pra Neymar, não quero você não. Será que não tem como trocar essa arma aqui? Tá muito fraquinha demais essa arma aqui, mano. Upgrade. Level 3. Você não tem... Não sei o que é suficiente. Vamos lá, tem que pegar um. Vamos lá, vamos lá, sei agora. Vou pegar aqui. Opa, na árvore não dá. Aí, agora tá melhorando, tá melhorando. Aí. Aí, garoto. O que a gente consegue aqui? Cadê, cadê? Tá ficando bom o negócio. Tá, galera. Vamos sentar a nossa outra arma aqui. Aí. 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 Ah, pessoal, tá acabando os passos do disco aqui do meu. Meu celular provavelmente a gente vai acabar, então eu já queria e acabou a arma, desculpa Meu Deus cara, a gente tira pra tudo que... Ah não, não dá certo assim Passei? Passei Olha o que parece E agora vamos que a gente tem que ir pra cá mesmo O jaguar é um raro animal que pode ser encontrado E aí, garoto Vamos lá Deixa eu ver quanto tempo de ganho de play Oito minutos, então tá pra facilar mais um pouquinho Diga, 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 vai lá vai Passei por cima dele vai Materiais podem ser jogados dos inimigos ou... É aqui mesmo, é aqui, é aqui É aqui, é aqui Cadê? É aqui Vamos lá, vamos lá Frank é o xerife da cidade, bem, nós não perdemos Hum, o que será que vai fazer, hein? Tá sentindo meio exausto, meio aborrecido É... Lá parou o shooting range e... Foram algumas balas Aceitar Tá É isso mesmo? Aposta sem Tem que fazer isso? Vou jogar bem Segundo round Que é bem Te ratio E aí É... É... Quem é? Acho eu Foi Lá Quem é? Lá flavor É... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui está piscando. Vamos lá.